Até que é bem bonito Pra um mapa de faz de conta é de um mundo de faz de conta Ali está a fonte dos seus problemas A Ilha Negra O lugar onde o mal espreita Ele pode tomar qualquer forma Faz seus sonhos mais sombrios virar realidade Tenta corromper toda a bondade Para roubar a luz deste mundo Como vencemos isso? Quebrando o feitiço A espada te carrega Existem outras seis Já viu todas? Já Os seis fidalgos Passaram por aqui? Sem dúvida Pra onde eles iam? Pra onde eu mandei Para quebrar o feitiço Você deve seguir a estrela azul Até a ilha de Ramandu Lá as sete espadas devem ser pousadas na mesa de Aslan Só então o verdadeiro poder mágico delas pode ser libertado Mas cuidado Não caiam em tentação Não caiam em tentação Para derrotar as trevas Precisam derrotar as trevas dentro de vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.